A operação é de Brasília e é responsável por uma série de diligências para apurar crimes cometidos por magistrados, empresários goianos e também advogados. O crime investigado é em relação à recuperação judicial de uma grande empresa, ou seja, decisões judiciais que fariam parte de uma negociação criminosa. Para esta etapa estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em endereços públicos e privados. E durante o cumprimento desses mandados de busca e apreensão, a polícia busca provas que vão concluir a investigação. Essas provas estão sendo levadas de Goiânia diretamente à Brasília e serão analisadas por uma equipe técnica do Ministério Público Federal e também da Polícia Federal. A informação que temos é que tratam-se de pessoas de renome do alto escalão entre juízes, advogados e empresários. A UAB disse em nota que está acompanhando todo o procedimento, mas que não tem acesso a detalhes, já que o sigilo de todos os autos foi determinado pelo Supremo Tribunal de Justiça.